Meus amigos, vocês que gostam de icebergs, vocês que curtem esses vídeos que a gente tem feito aqui no canal Sejam bem-vindos ao Iceberg dos Mitos e Lendas dos Games, parte 1, mano O vídeo tem 1 hora e 10 e é a parte 1, eu não sei se ele soltou a parte 2 Ah não, esse vídeo é do dia 17, eu tô fazendo essa live aqui dia 19 Foi antes de ontem, mano, que saiu esse vídeo, então não tem parte 2 ainda não Mas vamos lá, sem perder tempo, esse vídeo foi feito pelo canal Rixi E o link original do canal está aqui embaixo na descrição se vocês estiverem assistindo o nosso canal de lives Demorou? Vambora? 3, 2, 1, parte Desde que os videogames começaram a ficar muito populares lá para os anos 80 Com jogos simples como Pong e Pac-Man Até os jogos extremamente complexos e cinemáticos que temos atualmente Uma coisa sempre existiu, mitos e lendas Mistérios, easter eggs e afins É a parte mais legal para mim da história dos videogames São esses mitos, lendas e coisas escondidas Assim como na história da humanidade Os mitos e lendas sempre fizeram uma parte gigantesca na construção dos jogos que temos hoje E alguns desses mitos ficaram tão populares e conhecidos Que acabaram até sendo colocados em outros jogos como referências E o iceberg do vídeo de hoje se trata disso Os mitos e lendas que surgiram dos games Mas caso esse seja o seu primeiro vídeo de iceberg que você está vendo Aqui vai uma explicação do que é esse estilo de vídeo Explicação rápida dos icebergs É usado como uma analogia Já que os icebergs no oceano tem essa parte que fica fora d'água Enquanto tem todo o resto do iceberg embaixo d'água E é assim que o vídeo de iceberg funciona É igual aquela expressão né É só a ponta do iceberg Basicamente O que a gente conhece O que está super popular É só a pontinha Só que existe um tarugo de gelo Do desconhecido né Das paradas que são escondidas Mistérios e afins As curiosidades e teorias mais conhecidas de algum jogo Filme Etc Ficam na parte de cima do iceberg Enquanto todo o conteúdo obscuro e misterioso Fica no fundo do iceberg Ah E antes que eu esqueça Esse iceberg foi feito pelos usuários MadNight E o SilentShatterbox52 E foi postado no site IcebergCharts.com Olha eu achei que ia ser postado no Reddit Reddit é sempre o lugar dos icebergs mano É a primeira vez que eu vejo um iceberg que não está no Reddit E o link tanto para a postagem original E o perfil dos criadores estarão na descrição do vídeo Enfim Chega dessa enrolação E vamos logo começar o vídeo Eu gosto dessa pausa dramática que eles fazem No começo Então o céu Herobrine Se você é um jogador novo ou Herobrine eu acho que é o maior mito mesmo né Porque o Minecraft ele se tornou um jogo gigantesco né Nesses últimos 10 anos Tipo assim Ele dominou mano Esse tipo de jogo Então de fato né O Herobrine é o mistério mais conhecido do jogo mais conhecido né O antigo de Minecraft Há chances de você saber o que é o Herobrine E de já ter visto essa imagem são bem altas O tal do Herobrine Pra quem não conhece a história dele É um suposto personagem que foi adicionado no Minecraft Na época que o jogo estava na sua versão alfa Lá pra 2010 E era um mob que supostamente ficava stalkeando o Steve Além de ficar construindo pirâmides no mapa Cavando túneis longos de dois por dois E também tirando as folhas das árvores Ele também supostamente foi colocado no jogo pelo Not Como uma espécie de homenagem pro irmão morto dele Caramba que homenagem horrível né Ok Também tinham aquelas teorias Que pra fazer o Herobrine aparecer no seu mapa Você tinha que fazer um totem para ele E esse totem era feito colocando um quadrado 3x3 de blocos de ouro Uma netherrack no meio E quatro tochas de redstone Com isso você colocava fogo na netherrack E o Herobrine aparecia no jogo Eu acho que eu não preciso dizer que o Herobrine Era só uma creepypasta criada nos primórdios do Minecraft E como estamos falando do maior jogo de todos os tempos Ela obviamente iria ficar muito popular É por isso que é super famosa né O lance que eu até tava pensando aqui Por que que o próprio Not Ou a equipe do Minecraft hoje A Microsoft Não colocou ele ainda né mano Fizeram alguma coisa Algum evento com o Herobrine né mano Tornaram ele pelo menos Um personagem Sei lá Uma homenagem pra ele né De alguma forma Popular ao ponto da própria Mojang Mesmo não adicionando ele no jogo Sempre colocava nos logs das atualizações Que o Herobrine tinha sido removido Ah Aí sim Isso é legal É um easter egg bacana Removemos o Herobrine Mesmo ele sendo só uma creepypasta É impossível negar que o Herobrine ajudou muito Na popularização do Minecraft Mesmo que ele nunca tenha existido no jogo mesmo Pé grande no GTA Nossa esse é famoso também A lenda que existe um pé grande no jogo Surgiu já lá nos primórdios do GTA San Andreas A lenda dizia que nas florestas de Back and Beyond Havia um pé grande rondando pelas florestas Ele também atacaria o jogador Caso ele chegasse muito perto Essa lenda provavelmente foi a primeira lenda Que surgiu do GTA San Andreas lá em 2004 Nossa faz tempo hein O lance do GTA do pé grande É que fizeram mods né mano E aí a galera acreditava assim Veementemente que era verdade Que valorizou um monte de outras lendas Como o do Poço da Samara Ou o monstro do lago Ness Mesmo com tudo isso O pé grande sequer desistiu no jogo E considerando que estamos falando do GTA San Andreas Um jogo que é simplesmente entupido de mods Eu acho que não demoraria muito Para uma pessoa que sabe mexer nos arquivos E códigos do jogo Para ver se tinha um pé grande ou não E por falar em mods É claro que eu não poderia esquecer De mencionar o famoso mod Misterix Que existe para a versão de PC e PS2 do jogo Onde nesse mod existe sim o pé grande Tanto que existem muitos vídeos no YouTube Lá para 2011 feitos no Movie Maker E usando aquela música do seriado Arquivo X Muito bom Primórdios do YouTube meus amigos É isso ó Nossa que horrível Que montagem mal feita A música do Arquivo X estourada Um bloco de notas né E esses vídeos usavam o mod Misterix E isso fez com que muitas pessoas acreditassem Que o pé grande existia no jogo Mas não O pé grande nunca existiu no GTA Imagina a criança de 10 anos Acessando o YouTube E vendo esse vídeo do pé grande Óbvio que a criança ia acreditar né Sandras Ellie is real Nossa Verdade Verdade Isso eu já expliquei no meu vídeo do Iceberg Supremo do Super Mario Mas a versão resumida dessa história É que quando o Super Mario 64 foi lançado lá em 1996 Muitas pessoas estranharam o fato do Luigi não estar no jogo E com isso começaram a procurar ali no jogo Procurando com uma pista Ou dica Não saiu em nenhuma revista E aí a galera começou a teorizar não E nisso meio que todo mundo acabou chegando no lugar mais estranho do jogo O jardim nos fundos do castelo Onde lá tem essa estátua de uma estrela com uma placa embaixo E os jogadores começaram a dizer que nessa placa estava escrito Ellie is real 2401 Ou seja O Ellie significa Luigi E que ele é real Já o 2401 Seria uma espécie de dica de como desbloquear ele no jogo E muitos disseram que o 2401 Era um número de moedas que você teria que coletar Para desbloquear o Luigi Ou a mais filha da puta de todas Que você precisava dar 24 mil 24 mil não 2.400 e uma 2.400 e uma Em torno da estátua Não preciso falar que todos esses rumores eram falsos E que o Luigi nunca esteve na versão final do jogo Até que em 2020 ocorreu o Nintendo Gigalick Gigalick Que nega vazamento de dados de jogos antigos da Nintendo E nesses arquivos encontraram nos códigos pontos do Mario 64 Um modelo do Luigi E esse Luigi era de uma versão beta do Mario 64 Já que segundo Miyamoto O Mario e o Luigi estavam correndo e pulando juntos na versão beta Ou seja Mesmo esse Luigi estando na versão beta do Mario 64 Ele estava no jogo mesmo E a parte mais engraçada dessa história É que a pessoa que vazou esses arquivos Esperou o momento perfeito para soltar eles Já que o Luigi foi descoberto depois de 24 anos E um mês depois do lançamento do Mario 64 Nossa, isso eu não sabia É muito bom Caramba, o cara sabia o que você estava fazendo mesmo Caramba O lance do Luigi, até onde eu me lembro É porque o Nintendo 64 não teria capacidade de fazer um jogo multiplayer Aí eles estavam fazendo aquele acessório Da Nintendo 64 Que leria aqueles discos E aí teria o Mario 64 2 Digamos assim Que era com o Luigi de fato Teria o multiplayer Seria bem interessante A gente até tem um online hoje E dá para ver mais ou menos como que seria Se fosse o caso Missigno Na primeira geração dos jogos da franquia Pokémon Ah, o Missigno existe, né Red, Blue, Green e Yellow Existe um Pokémon secreto e bugado no jogo O Missigno Para encontrar esse Pokémon Você precisa ir até Veridian E lá Converse com aquele velho Que te ensina a capturar um Pokémon Peça para ele te ensinar a capturar um Pokémon E assista o tutorial Depois disso Use Fly E voe até Cinnabar E perto do ginásio Use Surf E fique andando para baixo e para cima Até que uma hora Você vai encontrar algum Pokémon aleatório Ou o Missigno Quando você começar a luta com ele A pergunta que eu quero fazer para vocês Sobre o Missigno é uma só Como que alguém descobriu Esse Pokémon E detalhe Como que alguém Pensou e prestou atenção E montou um tutorial De como capturar o Missigno, mano Porque isso é muito específico Fazer um tutorial com o cara Depois de muito tempo de jogo A ir para uma ilha específica E nadar de um lado do negócio, mano Não capture Mais tarde eu explico isso Depois de você vencer a luta com o Missigno Abra o seu inventário E você vai perceber Que o seu sexto item foi duplicado Ou seja Ele é bem útil Caso você queira, por exemplo Upar um Pokémon Até o nível mais alto possível Porque é só colocar Redicand como sexto item E encontrar o Missigno Apesar do Missigno ter essa utilidade Como duplicador de itens Nunca em hipótese alguma Capture ele Já que ele pode Corromper os gráficos do jogo E no pior dos casos Corromper o seu save Ou pior ainda Fazer com que a sua fita Não salve mais O Guzang tem um vídeo muito bom No assopra fitas falando sobre o Missigno É muito bom mesmo É bem antigo esse vídeo Fazer de salvar O motivo do Missigno existir no jogo É devido a um bug Já que ele era um tipo descartado de Pokémon Que era para ter existido na primeira e segunda geração Que é o tipo bird de Pokémon Que é pássaro Só que ele acabou não sendo completamente apagado do jogo Missigno Ele significa Missing Number É o Missing E aí o N-O é de Number Então é um número perdido Basicamente E com isso ele acabou se tornando um bug Ah Engenharia Reverse Data Mine Eu não sei o que é um Data Mine Felipe Mas Engenharia Reverse Tô ligado Mas é que o Missigno Ele era famoso desde sempre né mano Então assim Não é uma coisa que a pessoa abriu o jogo Tipo num emulador E ficou testando E fazendo um Engenharia Reverse Sei lá mano Tanto que o nome dele É a abreviação de Missing Number Ou seja Número perdido Mil debaixo do caminhão Mais um da primeira geração Perto do navio SSN Na cidade de Vermilion Tem esse caminhão escondido nesse canto Pra acessar esse canto Basta usar um Pokémon com Surf Nisso você podia Checar o caminhão Só pra descobrir que não tinha Nenhum Pokémon embaixo dele Mas uma coisa legal É que esse caminhão Continuou existindo nos remakes Da primeira geração Que são o Pokémon Firehead De Leaf Green E os Pokémons Let's Go Pikachu E Eevee Minus World Eu também já falei disso No meu vídeo do Iceberg do Mario Ah a gente assistiu o canal desse cara No Iceberg do Mario Porque eu já ia falar do Minus E o Minus World é um glitch Que pode ser executado Nas fases subterrâneas Como a segunda fase do primeiro mundo E pra executar esse glitch Basta ficar pulando assim de costas Que uma hora o Mario vai atravessar a parede E chegar onde fica a Warpy Room E entrando dentro do cano Você acessa o Minus World Que é uma fase aquática infinita E mesmo chegando no final O Mario sempre acaba sendo teleportado Pro começo da fase Fitas do ET enterradas no deserto Isso é verdade No final dos anos 70 E começo dos anos 80 O console que estava fazendo bastante sucesso no mundo Era o Atari 2600 Esse console ficou tão popular Que fez surgir no mercado Uma porrada de consoles Que tentavam imitar o Atari Além também de vários jogos Que compiavam um jogo mais famoso Com todo esse sucesso Atari resolveu comprar a licença De um dos filmes mais famosos De todos os tempos E.T. o extraterrestre Detalhe Eles conseguiram a licença do filme Em julho Mas os caras só tiveram Cinco semanas Pra desenvolver o jogo Tudo isso pra ele ser lançado Na época do Natal Eu acho que vocês já perceberam Como essa história vai terminar Não é? Daí chegou o Natal de 1982 O jogo foi lançado e O jogo foi uma bosta O Atari pensou que esse jogo Ia vender tanto Que eles fizeram mais de Quatro bilhões de cópias Mas no final das contas Quando as pessoas viram Que esse jogo era uma merda Eles começaram É muito bom esse canal Que ele censura Qualquer palavra Que seja tipo Bosta Ele começaram a devolver os cartuchos E graças a esse jogo E uma porrada de clones do Atari E jogos de baixíssimas qualidades Fez com que ocorresse O crash dos videogames De 1983 Que fez Quase 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 Quebrou Toda a indústria de videogames Mano Não era pra nós ter mais videogame Detalhe que foi a Nintendo Que salvou hein Essa aí a gente deve pra Nintendo O geral perdesse completamente O interesse nos videogames Nos Estados Unidos E boa parte do mundo Algo que seria só resolvido Em 1985 Com a entrada da Nintendo No Zewa Mas com tudo isso A Atari tinha uns 3,5 milhões de cartuchos Do ET que ninguém compraria Então eles acabaram secretamente Enterrando eles E mais alguns outros jogos Em um deserto no Novo México Por muito tempo Essa história era só uma lenda urbana Até que em 2014 Durante a produção de documentos Um documentário chamado Atari Game Over Que contém detalhes Toda essa história Do crash dos videogames Os responsáveis pelo documentário Junto com outras empresas Como a Microsoft Financiaram uma escavação No deserto do Novo México Pra ver se essa lenda Era verdade E adivinha só Eles encontraram Cerca de 728 mil cartuchos Enterrados E de acordo com o documentário Cerca de 10% Desses cartuchos Eram do jogo do ET Assoprar fitas Antigamente Já achei que era um easter egg Do gusang Os jogos eram vendidos Em forma de cartuchos E não CDs E mídia digital Como temos hoje Era normal você colocar A fita do jogo No seu console Ela não funcionar E você tirava ela E dava aquela Assoprada Pra ver se funcionava E na maioria das vezes Esse jogo é o Pulseman Por algum motivo Mesmo eu não sendo um Sempre tinha vontade De jogar esse jogo Meio que tive essa experiência Com alguns jogos de GBA Do meu irmão Mas enfim Muitas pessoas diziam Que assoprar a fita Ajudava o jogo A rodar melhor Já que esse sopro Tiraria algum pó Que estava atrapalhando A conexão entre a fita E o console Enquanto outras pessoas Como por exemplo Mães Diziam que esse sopro Estragava a fita Já que o sopro E o sopro e a saliva junto E essa saliva Entrava na fita E estragava ela Na verdade Na verdade Sincero Meus pais nunca falaram Nada de assoprar a fita Não O mito que tinha Com os pais Na real Era o mito De que o videogame Estragava a televisão E não de assoprar a fita Sei lá Meus pais nunca encanaram Com isso Faz sentido Se assoprar Vai sair o pó E você vai colocar Vai funcionar Entendeu Mas então Quem está certo Nessa história Pois é Se você viveu Na época do Mega Drive Super Nintendo Ou qualquer outro Console baseal da fita E toda vez que você Assoprava ela Para colocar no console Fique sabendo Que a sua mãe Estava certa Em dizer que isso Estragava a fita Já que a saliva Poderia estragar a fita Por dentro Tanto que o jeito Correto de se limpar O pó É álcool isopropílico É abrindo a fita E usando álcool Isopropílico Com algodão Mais detalhes Procure ali na internet Porque cada fita Tem um jeito diferente Para ser limpado Tá Síndrome de Lavender Town Clássica creepypasta Que dizia que Nas versões japonesas Do Pokémon Red E o Pokémon Green A música de Lavender Town Que é aquela Cidade no jogo Que tem a Pokémon É tenebrosa a música De qualquer forma Continha algumas frequências Que apenas crianças Poderiam ouvir E depois de ouvir Essas tais frequências As crianças Teriam cometido suicídio Isso fez com que Houvesse uma misteria No Japão Já que o jogo Estava fazendo muito sucesso E que essa frequência Teria matado Um monte de crianças Só que é claro né Toda essa história Teria sido abafada Por conta de um acordo Entre a Nintendo E o governo Para não prejudicar As vendas do jogo E depois de um tempo A Nintendo lançou A versão do Pokémon Red De Pokémon Green Que não tinha essas frequências E a antirreversão Que contém as frequências Originais Teria sido perdida Até ser encontrada E postada no YouTube Nossa Legal Se é uma frequência Que só a criança ouve Por que que eu tô ouvindo? Por que que todo mundo Tá ouvindo? Nem faz sentido isso né mano É que é uma das primeiras Curpipastas né O negócio era meio podre mesmo Que isso? Do nada Tá enfim Que isso o cara Deixou a música inteira No vídeo Ainda bem que eu tô pulando Caramba Foram 15 minutos de música Lavender Town né Como eu já falei antes Ela é uma Curpipast Ou seja Ela não é real Hidden Palace Zone Depois do enorme sucesso Do primeiro Sonic Lançado em 1991 No Mega Drive A Sega E a Sonic Team Rapidamente Começaram a trabalhar Na sua continuação E nisso vieram Várias ideias Diferentes Como por exemplo Uma mecânica de viagem No tempo Uma versão melhorada Que seria pro Sega CD E que o jogo teria 19 fases Mas Sonic CD Com o passar do tempo Muita coisa foi sendo descartada A versão melhorada Pra Sega CD Foi a primeira coisa A ser descartada Enquanto a mecânica De viagem do tempo Acabou sendo usada Pra outro jogo do Sonic O Sonic CD Já das 19 fases Apenas 12 Acabaram ficando no jogo E disparada A fase descartada Mais conhecida É a Hidden Palace Zone Essa fase era Nunca ouvi falar Meu irmão Nunca ouvi falar Da Hidden Palace Zone De caverna De apenas um ato E ela seria acessada De uma forma diferente De todas as outras Enquanto as outras fases São acessadas De forma linear Uma atrás da outra A Hidden Palace Zone Seria acessada Depois do Sonic Coletar as 7 esmeraldas Do caos E a ideia Dessa fase Era explicar A origem delas E depois de chegar No final da fase O Sonic conseguiria Se transformar No Super Sonic Mas infelizmente Essa fase acabou Sendo removida Do jogo Só que os devs Acabaram esquecendo De remover a música Dela no sal de teste Sim Se você ir no sal de teste E tocar a faixa De número 10 A música da Hidden Palace Zone Vai tocar Interessante Olha só Caramba mano Imagina o jogo Lançando os cara Putz Esqueci Esqueci De tirar A música Meu irmão Agora já era Agora fedeu É tudo Tá bom O cara vai deixar Tocando por 3 minutos Mais legal ainda É que em 2013 No remake Do Sonic 2 Lançado pro mobile A Hidden Palace Zone Foi adicionada No jogo Como uma fase secreta E é só você cair Naquele buraco No ato 2 Da Mystic Cave Que é cheio de espinhos Sabe aquele buraco Que tu cai com o Super Sonic E não consegue sair E tem que esperar A contagem do anéis Que é isso Bem aquele buraco mesmo Nível secreto Da VAC Quando o primeiro Diablo Foi lançado Em 1996 Muitas pessoas Começaram a espalhar O boato De que havia Um nível secreto Da VAC No jogo Não me pergunte Por que algo assim Existiria E esse boato Acabou chegando Nos ouvidos Da Blizzard Que na continuação O Diablo 2 Resolveu colocar Esse nível secreto Para acessar ele O jogador Precisa ter zerado O jogo E combinar Dois itens World's Lag E o Tom of Town Portal Daí um portal Vai aparecer No primeiro ato Do jogo E entrando nele Você acessa O nível secreto Da VAC Atirando no cachorro Do Dunk Hunt Dunk Hunt É aquele jogo Clássico do NES E que também Estava presente Nos trocentos Clamiclones Que eram vendidos No Brasil Como o Polystation Por exemplo E uma coisa Que muitos jogadores Sempre quiseram fazer Era atirar No maldito cachorro Que ficava rindo Da sua cara Toda vez que você Errava os tiros E os patos fugiam Só que não importava Quantas vezes você tentasse Você nunca conseguiria Dar um tiro Nesse cachorro Ao menos na versão De NES Já que uma versão Especial desse jogo Que foi lançado Nos arcades É possível Dar um tiro nele Olha Eu não sabia Nem que tinha saído Um Dunk Hunt Para arcade Mano Novidade também Fiquei sabendo agora Segunda camada Quando eu vi esse título Do tópico Eu não tinha entendido Ele de início Mas depois Eu saquei Que ele se trata Da lenda De que era possível Coletar a Triforce No Zelda Ocarina of Time Existem dois motivos Para essa lenda existir O primeiro É que no jogo Que foi lançado Antes do Ocarina Que é o A Link to the Patch O Link coletava Entre aspas A Triforce No final do jogo Eu digo coletava Entre aspas Já que o Link Só tocou na Triforce No final do jogo E ele desejou Que todo o mal Que o Ganon Havia feito Fosse consertado Fosse revertido E o segundo motivo É que em um trailer Beta do Ocarina of Time Existe um momento Mostrando o Link Abrindo um baú E a Triforce Sai de dentro Desse baú Nisso Os jogadores Começaram a vasculhar Todo e qualquer canto De Hyrule Para ver se eles Encontravam alguma coisa Nisso Surge num site De Zelda Bem popular Nos anos 90 Que era Hyrule The Land of Zelda Uma garota Que ninguém hoje em dia Sabe se era colombiana Ou mexicana Chamada Ariana Amandós Dizendo que havia Encontrado a Triforce No jogo Segundo ela Para conseguir pegar Era necessário Aprender uma música Chamada Overture of Sages Com o Caipora Gaibora Que é aquela coruja Que fica enchendo o saco No começo do jogo Eu achei que a Caipora Era aquele bicho Lá do Castelo Ratemun Que você fazia Ah, ela aparecia Ratatatatão Alguém assoviou Caipora Apareceu Tô zoando É engraçado Que tipo assim A foto é bem convincente Que ela colocou No blog Lá no site Porque cara Vocês tem que pensar Que isso é Final dos anos 90 Comecinho da internet Tá ligado Era só gente Que tinha muita grana Que conseguia ter um PC E mais ainda Com acesso à internet Ainda né Detalhe A Ariana A Ariana não falou Como você conseguiria A Overture of Sages Ela só pulou Esse passo De como conseguir ela Enfim Depois que você conseguisse A Overture of Sages Era só tocar ela Na frente da Master Sword No Templo do Tempo E um detalhe Muito importante Você deveria tocar Essa música Antes de pegar a Master Sword Pela primeira vez Se você fizesse tudo isso O Link seria transportado Para o Temple of Light E no final desse tempo O Link ficaria de frente Para a Triforce E tentaria pegar ela Mas Hauru Que é o sábio da luz E aquela coruja Que fica enchendo o saco No jogo Impediria o Link De coletá-la E a Ariana Para mostrar Que o que ela estava falando Era verdade Postou algumas fotos Do Link Aprendendo a Overture of Sages E entrando no Temple of Light E essas fotos Seriam uma evidência Muito forte De que a Triforce Estaria no jogo Se não fosse um pequeno detalhe O Link Na maioria dos jogos Da franquia É canhoto Ou seja Ele usa a mão esquerda Pegaram no pulo Pegaram no pulo Na foto em que o Link Está aprendendo A Overture of Sages A bainha E a espada do Link Está posicionada No lugar errado Aqui é uma foto De como o Link Está tocando a ocarina No jogo E dá para perceber Que a espada do Link Está no lugar errado Na foto Graças a esse pequeno detalhe Toda a história Da Ariana Caiu por terra E as pessoas Começaram a parar De procurar a Triforce No jogo E também Com o passar do tempo O hack No Nintendo 64 Foi avançando E hoje em dia É 100% confirmado Que a Triforce Não é coletada No jogo E a única coisa Da Triforce Que acharam Nos códigos O jogo É essa transição Bem legalzinha Que tem para fazer Com o GameShark Pokéball Button Mashing Essa é bem simples Muitas pessoas Quando jogavam Pokémon Tinha o costume De apertar todos os botões Do controle Para tentar descobrir Alguma combinação Que capturava o Pokémon Não Eu ficava apertando o B Na hora que a Pokébola Eu soltava a Pokébola Ficava apertando o B Do Game Boy Quando eu jogava Como Game Boy Do amigo meu Que foi a única vez Que eu joguei Primeira E as mais populares Eram que você precisava Apertar o A Várias vezes Ou apertar o botão Para baixo E B Na hora que a Pokébola Acerta o Pokémon É isso não E apertar o botão Na área Várias vezes Foi confirmado A ser falsa Mas né Isso não impede Muitas pessoas De apertar os botões Só por costume O mistério Do Montchillage O mistério Do Montchillage Com certeza É o maior mistério Da franquia GTA Quando o GTA V Foi lançado lá Em 2013 Não demorou muito Para as pessoas Acharem aquele mural No topo do Mountchillage E aquele monte De discos voadores No jogo E naquele mural Tinham quatro imagens Que chamavam Bastante atenção Um ovo rachado Claramente referência Ao xenomorfo Dos filmes do Alien Um disco voador Uma jetpack E esse olho Barra disco voador Em cima Até hoje Não descobriram né mano O rolê Do Mountchillage Eu lembro que Quando saiu o GTA Eu não tinha console Da última geração Meu PC não rodava Nem nada Então eu fui jogar Depois de muitos anos E eu vi a galera Teorizando absurdamente Mano Sobre esse Mountchillage Mas eu não vi a resolução Desse problema Do Mountchillage Esse mural E as várias referências Alienígenas do jogo Fez muitas pessoas Criarem uma porrada E de teorias Tentando decifrar O que esse mural Do Mountchillage Significa Mas Eu não vou ficar falando Das teorias Desse mural Já que são muitas E sim da teoria Que o Gigaton Lá do canal Gigaton Games Fez lá em 2020 Já que Ela é pessoalmente A que mais faz sentido Para mim Bom O segredo do Gigaton Provavelmente portaram Um monte de coisa Que seria de DLC Para o modo história E para o modo online Doug Ratman Doug Ratman É um personagem Do primeiro E segundo portal Além de protagonizar A HQ Portal Lab Rat E ele é um cientista Que trabalhava na Aperture Antes da Gladus Matar todos os funcionários Com a neurotoxina Ele foi um dos únicos Sobreviventes E a Gladus Sabendo que ele sobreviveu Resolveu ficar Brincando e provocando Doug Tentando convencer ele De que tudo que estava acontecendo Na verdade era só Um ataque de esquizofrenia O Doug Que também é o responsável Pela Shell Ter sido escolhido Como uma cobaia Dos experimentos da Gladus Ele também criou Várias mini bases Que o jogador pode encontrar Além de deixar Caramba Só um adendo Eu joguei o Portal 1 Modo história Com vocês em live É E eu joguei o 2 Depois multiplayer E eu nem sabia Dessas paradas Dessas histórias Eu nem prestei muita atenção Na história do jogo Na real Tem muita gente que adora Portal Eu achei um jogo Bom Bem decente Mas Sei lá Não é um jogo memorável Pra mim não Vocês podem me odiar A partir de agora Mas sei lá Pra mim não Algumas dicas Como a famosa O bolo é uma mentira E é nessas bases secretas dele Que é possível Ouvir alguns áudios deles E esses áudios São bem Bizarros E assustadores Já que eles são As crises de esquizofrenia Que o Doug Estava passando Eu hein Áudio todo falhado Não tô entendendo é nada Eu vou avançar um pouco Hell Valley Skytree Na fase Shiverburn Galaxy É possível ver essas três figuras Observando Já viu isso aqui também No canal Explorar a fase E a parte mais assustadora É que não importa Em qual lugar da fase Você estivesse Essas três figuras Estariam lá Te observando E pra adicionar Sauna ferida Quando os dataminer Dissecaram os arquivos Do jogo Eles descobriram Que o nome da skybox Dessa fase Era Beyond Hell Valley Que traduzido Ficaria Vale Além do vale do inferno E o nome dessas figuras Era um Hell Valley Skytree Que traduzido Fica como Árvores do vale do inferno Muitos jogadores Criaram várias teorias Pra tentar explicar O que seriam Essas figuras E a mais popular E aceita É que essas figuras Seriam os Kodamas Que são criaturas Do folclore japonês E que habitam árvores E comparando Aquelas figuras Com os Kodamas É bem visível A finalidade Garota fantasma Em Lumios City Em um prédio Em Lumios City É possível fazer Um evento No segundo andar E nele A música simplesmente Para As luzes Caem por um segundo E uma garota Surge atrás Do jogador Flutua pra frente E diz a seguinte frase Não Você não é ele E então Ela some De todos os mistérios Da franquia Pokémon Esse é um dos mais Enigmáticos Já que até hoje Oito anos depois Ainda não se tem Alguma confirmação Ou teoria Aplausível De quem é Essa garota fantasma Eu hein mano Você tá maluco Tirou a meia pra mim já? Não Não Tinha tirado a meia faz tempo Telas anti-pirataria Do Mario Party DS Ah No dia 13 de outubro De 2020 Foi postado No YouTube Ficou bem famosa Essas telas Mario Party DS Anti-Parse Screen No canal Joey Perlione Essa eu já trouxe No canal também O canal principal No caso Essa aqui É muito bem feita Tem umas que são Podres 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 Mas essa tela Em específico Do Mario Do Mario Party DS Ficou muito bem feita Mano Olha esse desenho Dele Atrás da grade O Nintendo E a Hudson Assim aparecendo No fundo Essa é bem convincente Não pô Isso não é real não Gente Esse vídeo Acabou fazendo Bastante sucesso Pelo fato Dessa tela Anti-pirataria Ser super bem feita E principalmente A música Que fica tocando Que é simplesmente Muito boa E essa coisa De telas anti-pirataria Do Mario Party DS Acabou gerando Um efeito Parecido Com as cópias Personalizadas Do Mario 64 E as pessoas E as pessoas Tanto é Tanto é que Tanto é que teve uma vez Que teve uma tela Antipirataria Que aconteceu ao vivo Comigo Não sei se vocês Se lembram E eu até mostro isso Eu até mostro isso Na telas anti-pirataria Deixa eu ver se eu acho Aqui pra mostrar pra vocês Opa Pera É Ó Rapidinho Só pra complementar O assunto Eu vou mostrar O trecho da live Onde aconteceu Ó Que eu nunca tinha visto Na minha vida Aconteceu Se liga só Nisso aí Eita É um Olha lá Isso é verdade Tá Isso aqui é verdade É bizarro É Eu tenho um cartucho De Mario All Stars Do Super Nintendo Que é original Mano Original O cartucho Pelo menos Quem me vendeu Disse que era original E eu acho que Deu uma desencaixada Na hora que eu coloquei a fita E ficou esse aviso Na tela mano Ó Aviso É um crime sério Copiar videogames Aí tem a lei lá Dos Estados Unidos E tipo Procure O seu manual de instrução Pra informações Crime muito sério Copiar videogames Mas o que? O cartucho tá original Fio Que isso jovem? Cês tão vendo? Ué Cês viram isso mano? Eu hein Eu nunca vi essa mensagem Na minha vida E aí eu faço a introdução E mostro as telas Anti-pirataria Que são falsas né Na real Pô pessoal Legal Pra complementar o assunto né Que a gente tava Mostrando aqui Dessas telas aqui E a parte mais legal dela É que existem alguns jogos Principalmente jogos antigos Que tem métodos Anti-pirataria Um bom exemplo disso É Earthbound Que aumenta o número De inimigos do jogo E quando você vai enfrentar O último chefe O jogo crascha E apaga todos os saves Do cartucho Petscope Oh meu Deus Petscope é muito bom A gente viu o vídeo Do Cellbit Falando do Petscope A gente viu o vídeo Do Core Contando a história Do Petscope E agora mais uma vez Visitando ele Do Aqui nesse iceberg De mitos e lendas também Oi meu amor Oi tudo bem Por que eu começo a falar disso Saudade de você Bem Petscope é uma RG Barra Creepypasta Criada por Paul Que ninguém sabe Se o seu nome é de verdade Ou não E ela é uma série De gameplays postadas No Youtube Sobre um suposto jogo Cancelado de Playstation 1 Chamado Petscope E no primeiro episódio O Paul mostra um pouco Sobre como é que é esse jogo Até que em um certo momento Ele pausa E coloca o código Baixo 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 E direita A música para E ele sai de um lugar Colorido E com um estilo Meio surreal Para um campo verde Escuro E realista E é nesse campo Em que o Paul Encontra esse alçapão Fechado E o primeiro episódio Termina com ele Dizendo que não sabe Como abri-lo Já no segundo Ele descobre um jeito De abrir o alçapão E acessa todo Um lado bizarro Do jogo E é nesse momento Que o meu resumo acaba Já que um resumo Meu não faria justiça Para essa RG Que eu ainda vou fazer Um vídeo inteiro Explicando ela Que é disparada A minha favorita Mas até eu postar Esse vídeo Eu recomendo vocês Assistirem as gameplays Desse jogo No canal O Petscope Eles estão em inglês Mas se eu não me engano Todos os episódios Estão legendados Em português Até as legendas Do YouTube Ah interessante Isso aí eu não sabia não Então vão lá assistir Que vocês não vão se arrepender Polibius Polibius No Simpsons No Simpsons Demorou Demorou Essa é só a ponta Do Iceberg Agora que não vai entrar Mesmo nos mitos Essa é só a primeira camada Do Iceberg Nossa Tem mais seis ainda Meu Deus Caramba É muita coisa mano Mas já tá na metade do vídeo Camada dois Superfície Toda cópia de Super Mario 64 É personalizada Manjado pra caramba A história das cópias Personalizadas de Mario 64 Começou com uma tentativa Falha de criar uma Creepypasta no 4chan Mas que graças ao vídeo Do Mishikos Sobre o Iceberg Do Mario 64 Essa coisa de cópias Personalizadas Acabou ganhando Toda uma nova roupagem E deixou de ser Uma Creepypasta Boba E se tornou algo Muito maior E mais bem feito Bom Os vídeos das cópias De Mario 64 Não deixam de ser Só uma Creepypasta Mas Todo o trabalho Feito pra hackear O jogo E toda a lore Por trás da suposta Inteligência artificial Que muda o jogo Pra agradar o jogador Não deixa de ser Interessante É bem interessante De fato Esse não seria Um Iceberg Dos mitos e lendas Sem a famosa Lenda de reviver A Ares Ou Aere Tanto mais Você pode nunca Ter jogado Final Fantasy 7 Mas a maioria Das pessoas Conhecem a famosa Cena da morte Dela Da mina morrendo E de toda lenda E busca de um modo De reviver ela O método Mais famoso E conhecido De como reviver Ela Era usando Uma matéria Chamada Underwater Que é o item Usado para remover O limite De 20 minutos Quando você enfrenta Um chefe opcional No jogo Chamado Emerald Weapon E para conseguir E para conseguir Essa matéria O jogador Teria que ajudar Um homem doente Que fica no setor 5 Com isso Você conseguiria A confiança dele E de um amigo dele Chamado General E depois Da morte Da Ares Com você Já jogando No segundo CD do jogo Você deveria Conversar Com um general E ele Perguntaria Sobre A Ares O grupo Falaria Que ela Foi morta E o seu corpo Está lá No fundo Do lago Então Ele diria Que pode te ajudar E depois De você ir Até uma igreja E ter visto A cena Do espírito Da Ares Ele te daria A Underwater Matéria Daí Era só Usar ela Para pegar O corpo Da Ares No fundo Do lago E então Recuperar O orbe De sua vida Esse método Ficou no ar Por bastante Tempo Até as pessoas Descobrirem Que muitas Das coisas Como conhecemos Como o general Por exemplo Só poderiam Ser feitos Usando um Game Shark Fora que Todas essas Coisas Que eu falei Antes Só se aplicam Para a versão Japonesa Do jogo Que possui Várias coisas Que só seriam Adicionadas Nas versões Internacionais Dele Já que Eles meio Que apressaram No desenvolvimento Do Final Fantasy 7 Mas não Não é possível Ok O que eu queria dizer É que a Underwater Matéria Foi removida Da versão japonesa E só adicionada Nas versões Americanas E europeias Entendi Então é o contrário Do que ele falou Basicamente Tanto na versão Japonesa Tanto nas versões Internacionais E talvez Só talvez Mesmo Seja possível Ressuscitar Ela no remake Do Final Fantasy 7 Mas ei Eu não vou botar Minha mão no fogo Dizer que você Vai poder Ressuscitar Ela no remake John Doe John Doe É uma conta teste Criada pelo CO do Roblox David Bazooski E é a segunda Conta criada No Roblox Ficando atrás Da conta oficial Do Roblox A lenda Diz que essa conta Foi hackeada Em 2017 E sabendo Dessa notícia Vários youtubers Resolveram se aproveitar Disso E fizeram um monte De vídeo Botando esse John Doe Na thumbnail E fazendo bastante Clickbait Dizendo que você Nunca deveria aceitar O pedido de amizade Dele E dizendo que você Seria hackeado Se aceitasse o pedido Mas Esse John Doe Nunca foi hackeado Tanto que graças Aos vários vídeos De youtubers Falando disso Fez surgir uma porrada De contas fakes Com o mesmo nome E essas contas Criaram um minigame Chamado Prove It Mas ninguém que foi Nesse minigame Foi hackeado Ou algo parecido E pra provar De vez que a conta Original do John Doe Nunca foi hackeada Ele chegou a ter Sua skin trocada Provando de vez Que ela nunca Foi hackeada Stop and Ok Curiosidades curiosas De Roblox Basicamente Swap No clássico Banjo Kazoo Do Nintendo 64 Esse eu nunca joguei Também Caso você verasse Aquele jogo Coletando todos Os 100 gigas Que são aquelas peças De quebra-cabeça Um final diferente Seria liberado Onde nele O Mambo Mostraria fotos De 6 itens Que o jogador Não teria coletado No jogo E esses itens São 6 ovos coloridos E uma chave de gelo Que o jogador Provavelmente Já tinha visto Do jogo Que é aquela chave Que fica atrás De uma parede de gelo Na caverna do Oza Só que é aí Que vem a sacada A Kazooie Perguntaria para o Mambo Como os dois Pegariam esses itens E o Mambo Disse que a resposta Dessa pergunta Estaria na continuação Do jogo O Banjo Tui Que foi lançado Em 2000 Só que entre o Banjo Kazooie E o Tui Teve um espaço De 2 anos E nesses 2 anos Os jogadores Tentaram achar esses itens No jogo E usando um código No Game Shark Que fazia o Banjo Levitar As pessoas conseguiram Coletar a chave de gelo E depois de coletar Essa chave As pessoas pausaram o jogo E nele descobriram Uma parte nova Chamada Stop and Swap E aí que tá Esse Stop and Swap Seria uma forma De conectar os dois jogos E ela funcionaria Dessa forma Você com o console Desligado ou não Já que eu vi Vários lugares Dizendo coisas diferentes Teria que trocar A fita do Banjo Tui Pelo Banjo Kazooie E você teria 10 segundos Para fazer essa troca Se desse certo O Nintendo 64 Armazenaria os dados Que você havia coletado A chave E os 6 ovos E com isso Você desbloquearia Coisas novas No Banjo Tui Com um ataque novo Chamado Briggle Bash E o Jinju Como personagem jogável No modo multiplayer Do jogo Só que quando a Harry Foi falar para a Nintendo Sobre o Stop and Swap E como ele iria funcionar A Nintendo Simplesmente avisou eles Que essa coisa Não iria funcionar Muito bem Já que as versões Mais novas Do Nintendo 64 Não tinha essa janela De 10 segundos Para trocar os cartuchos E sim 1 segundo E também tinha o fato De que trocar as fitas Desse jeito Poderia dar algum problema No Nintendo 64 E poderia resultar Em algum processo Contra a Nintendo Com isso tudo É, aí depois Muitos anos depois Eles fazem um controle Para o Nintendo Switch Com a bunda, né mano Que dá drift e tudo mais Sim, Nintendo Você está super preocupado Com certeza A Harry cancelou Essa coisa de Stop and Swap E meio que Para compensar a falta Dele no Banjo Tui A Harry colocou No jogo Cartuchos Do Banjo Kazooie Que você tinha que destruir E dentro desses cartuchos Havia os ovos Que seriam usados No Stop and Swap Mas mesmo assim O Stop and Swap Acabou se transformando Numa lenda Até que em 2008 E 2009 A Harry lançou Os dois Banjos No Xbox 360 Através do Xbox Live Arcade E nessa versão Dos dois jogos A Harry restaurou A função do Stop and Swap E deixou ele Bem mais simples De usar Já que agora Você só precisava ter Um save Do Banjo Kazooie Com esses itens coletados Para usar eles Do Banjo Tui Ao invés de ter que fazer Toda aquela gambiarra Na versão de 64 Ratman Ratman Ou Homem Rato É infelizmente A única lenda popular Que surgiu do GTA 4 Ela dizia que Nos metrôs do jogo Havia um homem Metade humano Metade rato Morando por lá E que esse Homem Rato Era extremamente rápido E caso ele visse o jogador Ele se tornaria agressivo E lutaria contra o Nico Ninguém sabe muito bem Por que e como Essa lenda surgiu Do nada Homem Rato Essa lenda E essa foto Toda borrada Nossa Toda cagada a foto Nada a ver Essa foto Tá tão borrada E cagada Que eu não consigo ver Nenhum traço de rato Na cara desse NPC É então Agora que as pessoas Já hackearam E dissecaram Os arquivos do jogo E não encontraram Nada desse suposto rato Cara GTA 4 Eu acho que é O maior jogo Subestimado da história Mano Porque o jogo é bom Cara tem um monte De coisa nesse jogo Que não tem no GTA 5 Mas a galerinha jovem Não quer saber do 4 não Mano Jogam o San Andreas E o 5 E acabou né mano Basicamente E também tem o fato De que essa A física dele é bem melhor Uma versão barata E desinteressante Tá lendo do pé grande Do GTA San Andreas Gagas é uma metáfora De aborto O provável título De chefe mais assustador Em um jogo Que não é de terror Cai fácil fácil Nas mãos do Gagas O último chefe Do Earthbound E a coisa que faz Esse chefe ser assustador Não é só a aparência dele Tem a música Entre aspas Que toca na batalha Que é uma daquelas coisas Que não tem como descrever Só vendo pra entender Meu Deus do céu Meu irmão Mas enfim Antes do Gagas Ser essa coisa Que a gente enfrenta No final do jogo Ele costumava ser Um alienígena Parecido com Mewtwo E a história Super resumida dele É a seguinte Na Terra Dois humanos Chamados Jorge E Maria Foram capturados Por uma raça alienígena E os dois receberam A missão De criar o Gagas E a Maria Cuidou do Gagas Como se ele fosse O próprio filho E ela tinha o costume De cantar uma música Para o Gagas Poder dormir Lembre dessa música Que ela vai ser importante Enquanto Jorge Resolveu estudar A tecnologia Dessa raça alienígena E com esses estudos Ele foi capaz De aprender Era usar os poderes Psíquicos Daquela raça E deu um jeito De voltar à Terra Deixando sua esposa E o Gagas Para trás Isso A raça alienígena Não ficou muito feliz Com a fuga do Jorge E mandou o Gagas Destruir a Terra Com medo Do que o Jorge Poderia fazer Com os poderes Que ele prendeu O Gagas Acabou ficando Meio dividido Já que ele pegou Amor pelos pais Mas ele resolveu Usar uma das habilidades De sua raça Ter visões do futuro E essas visões Mostravam que ele Seria derrotado Por um humano Em 20 anos Então ele resolve Atacar a Terra Antes Mas não contava Que ele seria Derrotado por Nitin O protagonista Do Modern Room Ou Earthbound Beginnings E seus amigos Que por sinal Usaram as 8 melodias Coletadas durante o jogo Que é a mesma Canção de Ninar Que a Maria Cantava para o Gagas Depois dessa derrota O Gagas Ficou extremamente furioso Ao ponto de deixar Todo o mal Que existia dentro dele O consumir por completo Ao ponto de sua própria Mente e corpo Serem destruídos Se tornando Segundo a descrição Do jogo O próprio mal em si E usando todo esse poder O Gagas Voltou e destruiu A Terra Só que um besouro Chamado Buzz Buzz Não ficou muito feliz Com a destruição da Terra Só que um besouro Não ficou muito feliz Com a destruição da Terra O resto da humanidade Ficou bem feliz Caramba Que história viajada Earthbound é É um pai espiritual Do Undertale Vai É Tem o Earthbound Mother Eu não manjo Dessas coisas Você vê essa tela Desse jogo aqui Parece pra mim Aquelas telas De De programador Tá ligado É um negócio Que eu não entendo nada Diálogo Texto Muito Muito texto Muito inglês E resolveu viajar No tempo E convocou o Ness E mais três crianças Para lutar Encontro o Gagas Bom Com tudo isso explicado Onde que entra Essa coisa de aborto Na história Simples Quando o Ness E seus amigos Usam a Phase Distorter Para ir até A Devil's Machine Que é a base Do Gagas E a Devil's Machine É essa coisa Que se parece Meio orgânica Possui um formato Semelhante De um útero De uma mulher Junto isso Com o fato Da batalha Com o Gagas Acontecer no passado E o formato Dessa caveira Que ele Eu acho que é uma caveira Essa coisa Que é o Gagas Lembrar um feto Fez muitas pessoas Criarem a teoria De que essa luta Do Gagas Não passa De um aborto Apesar da teoria Ter essas provas Bem fortes Ela é bem improvável De ser verdade Por dois motivos O primeiro motivo É que o Gagas Foi baseado no trauma Que o Shigesato Itoi Que é o criador Da Sunny Mother Teve quando ele assistiu Por engano Quando criança O filme The Military Policeman And The Dismembered Beauty Onde ele confundiu Uma cena de assassinato No filme Com uma cena de estupro Por isso O Gagas Diz aquelas frases Como Isso machuca Ness 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 Eu me sinto bem É uma referência A essa falsa memória Que o Shigesato Itoi Criou do filme E a segunda É que se você pegar Uma foto Da imagem Da luta contra o Gagas E girar ela Em 180 graus Ela fica muito Mas muito parecida Com a forma original Dele no primeiro Mother Não tô vendo Semelhança Nenhuma Aonde que é O bicho Mano Cadê Ah o rosto Lembra o rosto dele A cabeça dele Com os negócios Os dois negócios Aqui só E é parecido demais Pra ser um caso De pareidolia Fun is infinite Isso é legal Isso é um dos Associações Mais conhecidos No Sonic CD Que foi lançado Pro Sega CD Que é um periférico Lançado para o Mega Drive Fazer ele ler CDs Existe o Soundtest Que permite você Escutar as músicas E os efeitos sonoros E também Que nem o Sonic 2 Existem alguns segredos Caso você toque Uma sequência de números Por exemplo 420421 Que libera essa mensagem Do Sonic E se aparecendo Com o Batman Mas de longe A combinação E imagem secreta Mais conhecida É essa aqui 461225 Isso é muito bom Pra ver de madrugada Vamos ver se o cara Vai deixar Porra é essa Ah tá Ok Agora você deve estar pensando Que porra é essa Não é mesmo O que é esse texto Em japonês Por que tem essa música Tocando de fundo E o que diabos É esse Sonic Todo torto e esquisito Bom Vamos por partes O texto em japonês Que ficaria traduzido como Fun is Infinite Sega Enterprises Magin Que traduzido para português Fica Diversão Infinita Sega Enterprises Magin Esse Magin Fica traduzido como Diabo Mas não pense que esse jogo Tá possuído Ou algo do tipo Já que Magin Além de estar escrito De uma forma diferente É só você olhar bem Que você nota Que o ideograma Do Magin É diferente Do que está escrito No jogo E sobre a música Que é o principal O culpado Dessa tela ser tão É a música do Game Over É bem simples Sonic CD Tem duas trilhas sonoras A japonesa E a americana A gente aprendeu Da pior forma né Comprei o jogo Na Steam Joguei o jogo inteiro E tava na versão japonesa Do bagulho das músicas É a versão americana Que é a melhor de todas E elas são Extremamente diferentes E uma das músicas Que mais mudou Entre as versões É a música de Boss Tanto que Se você acessar Essa tela Na versão japonesa Ela é bem menos Assustadora Que a versão americana De fato Tanto que essa tela Fica com um tom Mais cômico Com a música Da versão japonesa E por cômico Eu digo Cômico japonês Cômico japonês Ho 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 Comer barata Nossa O japonês é É estranho Nem tente entender Maldição do Tails Doll Mas quem que é O Sonic bizarro No fundo Eu sei que ele é O Madden Sonic Por causa do Friday Night Funk Madden Sonic Mas não entendi Mais uma creepypasta Pra lista Tails Doll É um personagem Ah Tails Doll Já falei dele no canal também Chamado Sonic R Esse jogo Foi lançado para o Sega Saturno Em 1997 E depois ganhou Uma versão melhorada Para o PC E nesse jogo Que é um jogo De corrida Mas não é que nem Um Mario Kart Por exemplo Já que nesse jogo Os personagens Correm a pé Com a exceção da Amy É um jogo De corrida Que os caras Correm a pé Muito bom Genial né Imagina um jogo Do Mario Por exemplo Mario Foot Que é só os caras Correndo Mario Luigi Lá correndo E a Peach Dá uma tapa Nos outros Sai daqui E corre Maratona de São Silvestre Com esse carrinho Tem vários personagens Como os óbvios Sonic, Tails Knuckles Amy e Eggman E alguns novos Como o Egg Robô Que veio do Sonic 3 E Knuckles O Metal Sonic Do Sonic CD E os novos Metal Knuckles E o Tails Doll E de todos os personagens Desse jogo O Tails Doll É disparado O mais esquisito E até meio assustador Já que ele se movimenta Desse jeito meio esquisito E tem esse render Oficial do Tails Doll Que me faz pensar Que a Sega E a Traveler's Tales Sabiam muito bem Que esse bicho Era meio esquisito Óbvio Piora a situação Quando aquela onda De creepypastas Começaram a surgir Lá pro começo De 2010 Uma das que surgiram Foi a maldição Do Tails Doll Que dizia que se você Jogasse o modo Pega-Pega Do jogo Com o Tails Doll E pegasse o Super Sonic Por último Você ativaria uma maldição E o Tails Doll Iria para sua casa Te matar Essa creepypasta Na minha opinião É bem Merda Mas ela foi Bem Merda O suficiente Para tornar o Tails Doll Um personagem Bem mais conhecido Sendo que muita gente Nem sabe que ele veio Do Sonic R E não de uma creepypasta Mas enfim O motivo do Tails Doll Exer na Sonic R É bem simples Uma das pessoas Que trabalhou No desenvolvimento Do Sonic R Era um cara Chamado Yoshitaka Miyura E ele durante O desenvolvimento Do Sonic Adventure Que estava sendo desenvolvido Ao mesmo tempo Do Sonic R Acabou criando Aqueles bonecos Que você atirava Na primeira fase Do Gama No Sonic Adventure E um desses bonecos Era do Tails Tanto que se você Comparar os dois Você vai perceber Que eles são bem parecidos Olha Eu não sei Se o meu conceito De parecido Tá meio deturpado Ou se não tem Absolutamente Nada A ver Entre os dois O que vocês me dizem Chate Tanto que esse boneco Do Tails Acabou indo pro Sonic R E virou O Tails Doll Pulando O Mastro Acho que todo mundo Aqui que jogou O primeiro Super Mario Bros Pelo menos uma vez Na vida Já tentou pular Por cima do Mastro Pra ver se tinha Alguma coisa Do outro lado Mas no fim Não adiantava O quão alto Você pulasse Você nunca conseguiria A planície infinita E é IGN Peraí 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 Deixa eu ver EGM Marquinha EGM E fortes Um boneco Ele pulando Ganhar uma cópia Toad Parece que tá Para desbloquear Totakas Totakas É um negócio Que ele criava Tipo uma musiquinha Era como se fosse A identidade A marca registrada dele Agora falando especificamente Da Totakasong Ela é uma música Curta de 19 notas Que está escondido Na maioria dos jogos Em que ele trabalhou Como são muitos Eu só vou dar uma passada rápida Nos jogos Que ele escondeu Essa musiquinha Esse aí é o Yoshi 64 Como chama Esse jogo Yoshi's Story Tá escrito na tela Burro Muito bom Nossa Louise Mansion Também Que massa Que massa O cara ter liberdade De fazer essas coisas Mas também É a trilha sonora Que o cara Conseguiu fazer Olha os jogos O cara trabalhou O combate Quando foi lançado Lá nos anos 90 Acabou fazendo Muito sucesso Principalmente Por conta De seu visual Feito usando Pessoas reais E obviamente A sua violência Só que junto A outros mistérios Desse jogo Como quem eram O Scorpion E o Sub-Zero Existia um bem Mais intrigante O Reptile Esse personagem Que era um Scorpion Ou Sub-Zero verde De vez em quando Aparecia entre as lutas E dava algumas dicas E dava algumas dicas De como encontrá-lo Só que encontrar ele Varia de versão Para versão A que eu vou mostrar Agora é o método Para encontrar ele Na versão 3.0 De arcade E são os seguintes Jogar no modo O Reptile em si A mordida Ai 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 Esse William Afton Mordeu a cabeça De uma pessoa Ao ponto de tirar O seu lobo frontal Apesar disso A vítima Sobreviveu A mordida Nas primeiras versões Do FNAF Não acontecia nada Caso você colocasse O 1987 Na Custom Night Mas graças A popularização Desse rumor O Scorpion Resolveu colocar Isso no jogo Então hoje em dia Nas versões atuais Do FNAF 1 É possível levar Jumpscare Do Golden Fred Colocando o 1987 Na Custom Night Gyroid Face Que susto No primeiro Animal Crossing Lançado para o Gamecube Em 2001 Existe um easter egg Que fez muitas crianças Que descobriram Tomar um baita De um cagaço Que é o Gyroid Face Para ver esse easter egg Basta você visitar A cidade de um amigo seu E enquanto você estiver De visita nessa cidade Não salve em nenhum momento E desligue o seu game Quando você ligar de volta E voltar ao jogo Ele vai te dizer Que você perdeu Todos os seus itens Que você havia Coletado Isso acontece Porque você desligou Videogames Antes de voltar Para sua cidade E fazer o save Nisso Além de perder os itens Você ficava Com essa cara Esquisita E assustadora Isso foi botado De propósito No jogo Pelos devs E só de curiosidade O rosto Que o seu personagem Fica É chamado de Gyroid E é baseado Em uma estátua Que era usada Durante o período Kofun Do Japão E era enterrado Junto com uma pessoa Quando ela morria Fantasma Na fase 4 Traço 4 No Super Mario 3 De Land Na fase 4 Traço 4 Existe esse fantasma Que aparece Caso você fique um tempo Nessa área Que tem um mastro De final de fase Até hoje Não existe uma resposta Definida Do que esse fantasma É E a coisa mais próxima De uma resposta É que o youtuber Swankbox Conseguiu achar Textura desse fantasma E que ele é Bem parecido Com aquela pintura Do grito Fora isso Não tem mais nada De novidade É só um fantasma Mas é de fato Existe isso Sabe aquele fantasma Curtia ver os conteúdos De até assim Porém Porém Enquanto ela caminhava Nas proximidades Do farol El Gordo Jock empurrou Jolene E ela caiu Morro abaixo Do monte Gordo Na época A polícia Prendeu Jock Por suspeito Do assassinato Mas ele foi liberado Por falta de provas E após a investigação A polícia Concluiu Que a morte De Jolene Foi acidental Por isso Que embaixo Do fantasma Está escrito Jock O código De Justin Bailey No Metroid Achei que era Justin Bieber Mandava um baby No Metroid E aparecia Original de 1986 Existe um password Que você pode colocar No jogo Depois de zerar E esse password Posso ser O maior poser Da história Agora Eu não sabia Que tinha Metroid No Nintendinho Faz a Samus Ficar sem A sua armadura E com alguns itens Coletados Como a Varia Suit As botas De hiperpulo O Screw Attack E muitos outros E esse código É o Justin Bailey E um monte de rastros Mas o que chama a atenção Não é o que o código Faz em si E sim o seu nome Justin Bailey Muitas pessoas Ficaram com muita dúvida Se esse nome Era só um nome aleatório Ou não E o primeiro rumor Que surgiu Foi de que esse nome Era de alguém Que trabalhou no jogo E esse rumor Foi o primeiro Que foi resolvido Já que ninguém Na equipe Do primeiro Metroid Tem esse nome E o segundo É que Bailey Seria uma gíria Ou expressão Usada no Reino Unido Para Baving Suit Que é roupa de banho Ou melhor Maiô Já que essa roupa Da Samus Parece muito um maiô Esse também foi Rapidamente eliminado Já que não existe Nenhuma palavra Expressão Ou gíria Chamada Bailey Até que o pessoal Do Metroid Database Um fan site Criado que existe Desde 1996 Tentaram desmistificar Esse password E chegaram ao seguinte Resultado O password Justin Bailey Não passa de um mero Acaso Se você ficar tentando Vários passwords Diferentes na tela De passwords Algo que você pode fazer Usando o Metroid Password Generator Program Achado em apps de fãs Você pode se deparar Com outros nomes E palavras Que funcionam Como um password O password Justin Bailey Simplesmente foi encontrado Primeiro E funcionou muito bem Ao ponto de ficar Muito popular E conhecido Isso é verdade Já que se você Usar esse código Que está ali na tela Que eu não vou falar Porque parece que Eu estou falando Um código binário Você consegue jogar O jogo com a Samus Sem armadura Pokémon Blackhack Mais uma Creepypasta Nesse Icebag Ah sim Aqueles pokémons Que a galera comprava Nas feiras Cartucho preto Negócio vinha Com o capiroto dentro Mano de brinde Essa Creepypasta Fala de um cartucho Amaldiçoado De Pokémon Red E nele existe Um pokémon Na sua party Chamado Ghost E ele possui Um ataque Chamado Curse Que é amaldiçoar Em inglês Eu acho que eu já fiz Eu já fiz um vídeo Desse Pokémon Black E no jogo Toda vez que esse pokémon Era usado na batalha Os pokémons adversários Ficavam com medo De atacar E quando Ghost Usava o Curse O pokémon adversário E até mesmo O treinador Morriam Isso o jogo Ia seguindo Normalmente Entre aspas Até você Muito normal E o seu rival O jogo Então dava Uma espécie De time skip E você Passava a jogar Com um velho Que é o Red E você Estava na Pokémon Tower Em Lavendertal Claro Com isso O velho Red Enfrentaria o Ghost Em uma batalha E o Red Só podia usar Um movimento Debater-se Que tirava Sua própria vida Até que quando O Red Ficava com uma vida baixa O Ghost Ia lá E usava Curse E te matava E depois de um tempo Aparecia na tela Do Game Boy Uma imagem do Ghost Com a frase Ghost Curses You Que é Fantasma Te Amaldiçoa Em português Rayman Leak Esse é super simples De entender Em 2015 Surgiu lá no 4chan Um cara dizendo Que era um insider Que trabalhava na Nintendo E disse que o próximo Personagem Que entraria pro Smash 4 Que é o Dui E o 3DS Seria o Rayman Um mascote esquecido Da Ubisoft E para trazer Coitado Rayman Eu tenho boas lembranças Do Rayman Eu joguei o Great Escape Do PS1 É um dos jogos Que eu tenho mais carinho Assim Do Playstation Que eu lembro Que eu joguei com meu pai Mas veracidade Ele mostrou essas fotos Do Rayman no jogo Que olhando casualmente Realmente parece bem virídicas Nisso muitas pessoas Entraram no hype Achando que a Nintendo Em algum Nintendo Direct Anunciaria a entrada Do Rayman no jogo E adivinha o que aconteceu Nada Era só uma trollada Que saiu lá do 4chan E a coisa mais próxima Que aconteceu Foi que o Rayman Existe no jogo Como um troféu Não me pergunte Por que a Nintendo Compraria a licença Do Rayman Só pra pôr um troféu dele Não questione A inteligência Do Sakurai De todos os vazamentos Da história de Smash O chamado De Grinch Leak Ou vazamento Do Grinch Em português É disparado Um dos maiores Da história Isso Caramba Nunca ouvi falar Passa a imagem Que foi postada No 4chan E que supostamente Mostrava que os personagens Banji Kazooie Shadow Coral Skid Ken E o Isaac Estariam no jogo E o motivo De muitas pessoas Terem dado credibilidade Para esse leak É que no canto Tinha esse render Do Grinch Que é daquele filme Do Grinch Feito pela Illumination O detalhe É que a Illumination Não tinha revelado Que eles iriam Lançar um filme Do Grinch E seria muito idiota Imaginar que a pessoa Que fez esse leak Se daria o trabalho De fazer um modelo 3D fake Do Grinch Até que no dia 1º de novembro De 2018 Teve o último Nintendo Direct Focado no Smash Antes do lançamento E ele simplesmente Provou que o Grinch Leak Era fake Já que apesar Do Ken Ter aparecido no jogo O resto dos personagens Ou eram Assist Trophies Como o Shadow E o Isaac Ou nem foram colocados No jogo de alguma forma Como o Coral Skid Apesar disso Antes do lançamento De esse Nintendo Direct A comunidade de Smash Estava vivendo Uma verdadeira guerra civil Com várias pessoas Defendendo ou acusando O Grinch Leak De ser fake Ou não E tudo isso acabou Da forma mais anticlimática Do mundo Com o Nintendo Direct E a parte mais bizarra É que até hoje Não descobriram Quem fez esse leak Catastrophe Crab Pô De novo mano De novo Catastrophe Crab Meu Deus do céu A gente tá acabando Já aqui pessoal A parte 1 Mas nossa A gente tem um vídeo Dedicado Do Catastrophe Crab E tem vários outros Os icebergs Que ele é citado Normalmente a maioria De vocês já conhece Essa RG Por causa do vídeo Do Goulart Mas se você não conhece Ela vou te dar Uma pequena introdução Sobre o que é essa RG E depois vocês vão lá Ver o vídeo Do Goulart Já que não poderia Fazer justiça Para essa história Bom Catastrophe Crab Era um suposto Jogo de 64 Que estava sendo Desenvolvido Por uma empresa Chamada Opus Interactive Que pertencia A um homem Chamado Manfred Lawrence E teria sido lançado Em 2001 Mas que acabou Sendo cancelado Devido ao lançamento Do Gamecube E da falência De sua empresa Com isso Manfred resolveu Se isolar E trabalhar Sozinho No seu escritório Até que na metade Barra final de 2001 Os antigos funcionários Da Opus Foram procurar O Manfred No seu escritório Mas acabaram Se deparando Com um lugar Completamente vazio Então resolveram Ir até a sua casa E lá Eles viram Que a casa Também estava Completamente vazia Isso Eles perguntaram Para os vizinhos Onde o Manfred Tinha ido E eles falaram Que o Manfred Saiu de sua casa Com um barco Quadro do Stonks Ali no fundo E nunca mais voltou Ou seja O Manfred Tinha desaparecido Até que encontraram O barco dele Não muito longe Da costa Mas sem nenhum rastro Do Manfred Ou do jogo A única coisa Que estava no barco Era uma carta Para a antiga esposa De Manfred Com isso Passam-se 9 anos E um youtuber Grinho chamado Adam Butcher Postam um vídeo Contando toda Essa história Que eu contei Para vocês E além de contar Essa história Ele conseguiu Uma cópia Do jogo No ebay E fez uma Gameplay Desse jogo E digamos Que coisas estranhas Aconteceram Nessa gameplay Talvez esse seja O conteúdo removido De jogo Mais infame De todos Para quem não sabe No GTA San Andreas Era para ter Um minigame Nesse jogo Que envolveria Qualquer uma Das namoradas Do CJ Isso Deu um problemão Para Rockstar O Hot Coffee Fez ele ser banido Num monte de país Inclusive no Brasil Se eu não me engano E ele seria Um minigame De sexo Que aconteceria Depois do CJ Atingir um certo Número de encontros Bem sucedidos E então A namorada Que o CJ Estaria se relacionando Convidaria ele Para sua casa Para tomar um Café quente Entre aspas Daí que vem O nome de Hot Coffee No jogo normal A tela escurece E só dá para ouvir O gemir dos vindos Da casa Mas Originalmente Era para ter Um minigame De sexo Mas que acabou Sendo cortado Bem próximo Do lançamento Do jogo Tanto que Modders e hackers Descobriram Esse minigame E rapidamente Conseguiram implementar Ele tanto Na versão de PC Quanto do PS2 E Xbox Isso acabou Gerando uma polêmica Gigantesca Já que muitos Jornais Começaram a dizer Que esse minigame Que só era acessível Através de mods Estava no jogo E que crianças Poderiam achar ele E toda aquela Baboseira Que a mídia tradicional Sempre disse Sobre videogames Com isso Vários órgãos De classificação Indicativo no mundo Passaram a classificar O GTA San Andreas Como um jogo Só para adultos Ao invés de ter Aquele PG-17 Que o jogo tinha E a Rockstar Vendo tudo isso acontecer Resolveu lançar Uma nova versão Do GTA San Andreas Que não tinha Os resquícios Do Hot Coffee Nos arquivos do jogo E com isso Ele voltou a ter A classificação Para menores De 17 anos E curiosidade Maiores né Maiores de 17 Não menores Uma coisa que mais Advogou contra a Rockstar Por causa do Hot Coffee Foi a Hillary Clinton E para tirar um sarro dela A Rockstar resolveu Fazer a estátua Da felicidade No GTA 4 Com a cara dela E também fez ela Segurar esse copo De café Michael Jackson Nossa Nossa Música de Sonic 3 Michael Jackson Uma pessoa que Simplesmente dispensa Apresentações Todo mundo nesse planeta Já ouviu alguma música Do rei do pop Ou pelo menos Já ouviu falar dele Mas uma coisa Que você talvez Não saiba É que o Michael Era um grande gamer Nos anos 90 Já que ele tinha Uma grande coleção De jogos Consoles E arcades E o mesmo Já chegou a fazer Uma parceria Com a SEGA Para o lançamento De um jogo Do filme Que o Michael Tinha feito Que era o Moonwalker Jogo bem famoso Ainda né Não sei Nos outros países Mas no Brasil Pô Mó galera conhece O Moonwalker Esse jogo Ele foi lançado Tanto para os arcades Mega Drive Game Gear E Master System E como vocês Poderam perceber O Michael Era relativamente Próximo a SEGA Tanto que quando a SEGA Começou a fazer O Sonic 3 O Michael Jackson Pediu para a SEGA Se ele e sua equipe Poderiam compor a música Para o próximo jogo Do Sonic A SEGA Logicamente Aceitou o pedido E com isso Michael e sua equipe Começaram a trabalhar Na trilha sonora Do jogo E em pouco tempo Eles concluíram Toda a trilha E é aí que começam As divisões Já que existem Duas histórias Uma diz que o Michael Não gostou do jeito Que as músicas Tocavam no chip De som do Mega Drive E pediu que ele Não fosse creditado Algo que eu acho Bem improvável Considerando que existia O jogo do Moonwalker No Mega Drive Que literalmente Toca músicas do Michael No chip de som do Mega E a segunda Bem mais plausível Era de que as músicas Do Michael Não foram creditadas Porque foi nessa época Que começaram as acusações De pedofilia E a SEGA Não queria relacionar O seu nome E o do Sonic Com o Michael Por muitos anos Isso não passou Só de uma lenda E conforme foram sendo Achados outras músicas Que pareciam Com as do Michael Como a de Subchefe Que literalmente Tem os gritos Do Michael Jackson E a dos créditos Que é a música Stranger in Moscow Só que mais acelerada Verdade O lance do gritinho Do Michael Foram fazendo os fãs Especularem cada vez mais Que o Michael Compôs as músicas Para o Sonic 3 Até que Brad Buxer Que era o diretor musical Do Michael Nos anos 90 Confirmou que sim O Michael Jackson Compôs as músicas Do Sonic 3 Botando um ponto final Nesse boato Virando o Iceberg Esse aqui é bem simples No clássico Já vimos também No canal do Bruno Em 2005 Existia um boato De que era possível Virar o Iceberg Que servia para entrar No minigame Aqua Grabber E para isso Era necessário Que vários jogadores Ficassem usando a britadeira Que uma hora ou outra O Iceberg viraria Mas durante os mais de 10 anos Que o Clube Penguin Esteve no ar O Iceberg nunca tinha virado Até que em 2017 Na festa de despedido Do Clube Penguin Que sairia do ar Para dar lugar A porcaria do Clube Penguin Os devs resolveram Fazer uma surpresa Na fatídica área Do Iceberg As pessoas ficaram Usando a britadeira Até que elas perceberam Que o Iceberg Ficava balançando Até que de repente Ele foi virado E junto dele Veio aquela mensagem Linda Que vocês provavelmente Já conhecem How of Tortured Souls Eu sei que vocês devem Estar pensando Ué O pacote Office Se não é um jogo Ele é só um monte De programa É no Excel Que roda o Esse jogo Escondidíssimo Então meu caro amigo Ou amiga É que na versão do Excel Que tinha no Windows 95 Existe um jogo secreto Que pode ser acessado Fazendo o seguinte Abra uma planilha E vai até a fileira 95 O Gusang fez isso No canal dele Que apesar de ter esse nome Que significa Corredor das Almas Torturadas Ele não passa de um jogo Em que é dado os créditos Aos criadores do Excel E também uma referência Barra homenagem ao Doom E bom Esse foi o fim Da segunda camada Nossa Encontramos uma boa mistura Mano São sete camadas De Iceberg A gente ficou Uma hora e dez Assistindo as duas primeiras Mano É muita coisa É muita coisa É muita coisa Mas lembre-se Tem mais cinco camadas Adiante Então se preparem Pois estaremos adentrando As águas rasas Você tá louco? Ah, aqui ó Iceberg Supremo do Super Mario Foi o que a gente viu Muito bom o canal do Rixi Por que eu não tô inscrito ainda? Se inscreve aí Deixa o like E nós já estamos Meu amigo Rixi No aguardo E ansiosos Para a parte dois Entrando nas águas Como é que é? Águas rasas Entrando nas águas rasas Uuuu Tchau 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 Tchau